Colo Terrorista Mineradora Veneza, Londres Jefferson de Caxias Exploda Life Music Seja VIP, use toque de moda Lava Jato Paulinho I-Tech, o rei do iPhone, Lorreges e Edras Essa porra vai pegar, hein? Sexy, sensual Sexy, sensual Quero ver você na dança do grau Sexy, sensual Sexy, sensual Quero ver você na dança do grau Grau, 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 grau Mateus Cedez Conquistando o Brasil Grau, 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 grau Para doido Grau, 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 grau Pra doido Vai na três, vem, 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 vem Sexy, sensual Sexy, sensual Sexy, sensual Eu quero ver você Saia do chão Vai sexy, sensual Sexy, sensual Eu quero ver você Saia do chão Daniel, estima do céu Vindinho, prepara Solta o dance nessa porra Terrorista Sensual, sexy, sensual Quero ver você nadando grau Quero ver você que sexy, sensual, sexy Matheus Cedes, simplesmente me encanta 1, 2, 3 Acelera, vem, 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 vem Pedi o prara O moral de Teresina O moral do Maranhão Danilo Cetezo Moral Alô, Samuel Pablo Venção Favipe Desce, trava, sobe, estrava Desce, soba, sobe, sobe Desce, sobe, sobe E agora vai, 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 vai Pode captar, nós vamos juntos! Trava! 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 É agora, va! 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 Trava! 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 Gustavo, da GR Multimacas! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Desce, trava, sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe Strava, Strava, Strava Strava, Strava, Strava Elginho retrante Eu disse desce, trava, sobe Desce, sobe Desce, sobe E agora vai, e agora vai, vai, vai Trava, trava, trava Trava, trava, trava Em nome de Portal Shows Portal Shows Motonete Danilo C. Desmoral Vamos brincar, vamos brincar Desce, trava, sobe Desce, sobe Desce, sobe E agora levanta o bumbum, levanta, levanta Trava Mineradora Veneza, Lorca e Jefferson de Caxias Seja VIP, o cipoque de moda E agora vai, 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 vai Trava, 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 trava Trava, 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 trava Trava, trava, trava Chiquinho Chiquinho Liso Joga pra cima Lava Jato Paulinho A ideia que o rei vai pôr no resto de edras Vem no avião Vem na linha, vem, 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 vem Vem na linha, lá, 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 lá Estronda Life Music É estronda, porra Aitec, o rei do iPhone Lohreges e Edras Arcos Osano, Print Max Sônia Morita, você de movimento, quem é assim? E é o tal de Totomo E é o tal de Totomo E é o tal de Totomo Vem na linha, vem, vem E é o tal de Totomo E é um tal de tom, tom, tom Ao vivo é outra coisa E é um tal de tom, 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 tom E é um tal de tom, tom, tom Tom, 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 tom E é o tal de 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 E o tal de E é o tal de E o tal de E é o tal de E o tal de E vai bater E o tal de E vai fazer E é o tal de